Música Todos isso aí, toda a demonstração do primeiro projetor 4K da Sony. É um espetáculo. Música Esse é o projetor. Vai ser lançado esse mês nos Estados Unidos a preço de 25 mil dólares. Esse é o primeiro projetor 4K, ou seja, resolução 4 vezes superior à do Blu-Ai. E é uma das apostas da Sony para esse ano.